Me fala uma combinação de ervas pra perder peso rápido, aí eu vou ficar milionário! Se eu tivesse essa resposta, Paula, aí, nossa! Quem encontrar essa resposta vai ser aquele que vai ganhar mais dinheiro por minuto a partir disso. Porque pra perder peso rápido, não é assim que as coisas infelizmente acontecem, né? Então você vai precisar fazer o que todo mundo precisa fazer pra perder peso com qualidade, com saúde e na velocidade mais rápida vai depender do seu esforço e da boa organização que você fizer. Tudo que você faz uma organização adequada e cumpre com essa organização, né? Tem a regularidade, tem o comprometimento, os resultados acabam sendo significativos. E quanto maior for o seu comprometimento e seu envolvimento, mais rápido vai ser o seu desenvolvimento. Mas além de dar toda essa quase introdução, trazendo a necessidade de estilo de vida, o chá verde é o que há mais estudos trazendo benefícios, porque ele aumenta a oxidação de gordura. Na verdade, ele aumenta o efeito lipolítico, né? Que é fazer com que a quebra da gordura aconteça e disponibilize este nutriente pra servir como fonte de energia. Então o chá verde também vai elevar um pouco do metabolismo e isso pode contribuir com o emagrecimento. Publiquei também dias atrás do chá de hibisco, que trouxe resultados também de maior emagrecimento. Mas nenhum vai ser assim, só pelo chá que você vai emagrecer, né? Se você não cuidar da sua alimentação, se você não ajustar o seu estilo de vida, infelizmente não vai ter nada que vai por si trazer o milagre do emagrecimento. Mas eu indicaria fortemente essa combinação de chá verde com hibisco, sendo uma das melhores possibilidades.